Jeová Divulgações, o top de São Paulo Se balançar no sul do meu xotão Que fora, então meu irmão explodiu Tiago Jonathan é sensação Toca em todo o palio Bora dançar, bora curtir Vai, vai, vai Tiago Jonathan O barulho é esse Vem comigo assim Pensa num cara doido Doido por forró, cerveja e mulher Pensa num povo doido Doido pra dançar até doer o pé Pensa num cara doido Doido por forró, cerveja e mulher Pensa num povo doido Doido pra dançar até doer o pé Então vamos combinar Eu sou doido por cantar e você é doido por dançar Não é difícil entender Que comigo piseu rola até o amanhecer Vem, se balançar no sul do meu xotão Que forró legal, meu irmão Explodiu Tiago Jonathan é sensação Toca em todo o palio Vem, se balançar no sul do meu xotão Que forró legal, meu irmão Explodiu Tiago Jonathan é sensação Toca em todo o palio É só pra galera lá no sair Se você gostar de forró Então tome Então tome Tiago Jonathan Volume 2 Pensa num cara doido Doido por forró, cerveja e mulher Pensa num povo doido Doido pra dançar até doer o pé Pensa num cara doido Doido por forró, cerveja e mulher Pensa num povo doido Doido pra dançar até doer o pé Então vamos combinar Eu sou doido por cantar e você é doido por dançar Não é difícil entender Que comigo o vizinho rola até o amanhã Vem, se balançar no sul do meu xotão Que forró legal, meu irmão Explodiu Tiago Jonathan é sensação Toca em todo o palio Vem, se balançar no sul do meu xotão Que forró legal, meu irmão Explodiu Tiago Jonathan é sensação Toca em todo o palio Oh-oh-oh-oh-oh Vai, vai, vai Tiago Jonathan O barulho é esse Nós faz griseiro, faz bagunça e faz zoeira E a galera chama nós de doideira Nós faz griseiro, faz bagunça e faz zoeira E a galera chama nós de doideira Mas é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no show Os caras que animam baile Os caras que seguram o som Mas é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no show Os caras que animam baile Os caras que seguram o som Doideira, doideira, rola com nós que é diversão a noite inteira Doideira, piração, o barulho é esse e todo mundo sai do chão Doideira, doideira, rola com nós que é diversão a noite inteira Doideira, piração, o barulho é esse e todo mundo sai do chão Nós faz piseira, faz bagunça e faz zoeira E a galera chama nós de doideira Nós faz piseira, faz bagunça e faz zoeira E a galera chama nós de doideira Mas é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no show Os caras que animam o baile, os caras que seguram o som Mas é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no show Os caras que animam o baile, os caras que seguram o som Doideira, doideira, rola com nós que é diversão a noite inteira Doideira, piração, o barulho é esse e todo mundo sai do chão Doideira, doideira, coloca o nosso que é diversão a noite inteira Doideira, piração, o barulho é esse e todo mundo sai do chão Doideira, doideira, coloca o nosso que é diversão a noite inteira Doideira, piração, o barulho é esse e todo mundo sai do chão Doideira, piração, o barulho é esse e todo mundo sai do chão Esse é o som da nossa guitarrinha, hein? Vai, vai, vai Tiago, Jonathan, o barulho é esse Ela é maluca, doideira, mexe devagar e faz delirar Quando ela passa para tudo Será que onde tá, na mesa vai dançar Gatinho, desce até o chão Desce até o chão, chão Desce até o chão, chão Gatinho, desce até o chão Chão, desce até o chão Doideira, piração, vai! Eita, chão, pegada, gostoso, vem! Rebola, rebola, vai! Ela é maluca, doideira Eita, mexe devagar e faz delirar Quando ela passa para tudo Será que onde tá, na mesa vai dançar Gatinho, desce até o chão Chão, desce até o chão Chão, gatinho Gatinho, desce até o chão Chão, desce até o chão Chão, gatinho Gatinho, gatinho Desce até o chão Chão, desce até o chão Chão, gatinho Gatinho, gatinho Desce até o chão Chão, isso é piração Doideiro, piloto, vai Pip, 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 ritero Eu vou tomar birita Enquanto eu tiro é dinheiro Pip, 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 ritero E quando eu tô quebrado Ainda bebo fiado o dia inteiro Tiago Tona Opa, é isso E essa vai pra toda a galera biriteira Se tomar uma birita A fé fica bonita Se o cantor tá com rouquidão Tomar uma birita é a solução Sentiu vergonha naquela hora Toma uma birita, vergonha cai fora Se o frio tá de lasca Toma uma birita, você vai soar Se tá dançando forró Toma uma birita, você fica ligeiro Se tá pensando em casa Toma uma birita, quer ficar solteiro Birita, espanta, tristeza Birita, acaba com tédio Porque na farmácia não vende birita Se pra muita coisa birita é remédio Por isso eu decidi Eu me tornei um Pip, 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 ritero Eu vou tomar birita Enquanto eu tiro é dinheiro Pip, 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 ritero E quando eu tô quebrado Ainda bebo fiado o dia inteiro Pip, 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 ritero Eu vou tomar birita Enquanto eu tiro é dinheiro Pip, 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 ritero E quando eu tô quebrado Ainda bebo fiado o dia inteiro Se você também gosta de tomar uma birita Então cola com nós Vai, vai, vai Tiago e Jonathan Se tá dançando forró Toma uma birita, cê fica ligeiro Se tá pensando em casa Toma uma birita, quer ficar solteiro Birita, espanta, tristeza Birita, acaba com tédio Porque na farmácia não vende birita Se pra muita coisa a birita é remédio Por isso eu decidi Eu me tornei um Pip, 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 ritero Eu vou tomar birita Enquanto eu tiver dinheiro Pip, 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 ritero E quando eu tô quebrado Ainda bebo fiado o dia inteiro Pip, 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 ritero Eu vou tomar birita Enquanto eu tiver dinheiro Pip, 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 ritero E quando eu tô quebrado Ainda bebo fiado o dia inteiro Tiago e Jonathan Suze e Dois Se eu pudesse Se eu pudesse Buscaria A lua Pra você Se eu pudesse Buscaria As estrelas Pra te esplandecer Se eu pudesse Criaria Um planeta Pra você E coloria E coloria De azul Branco São cores Que eu amo demais E colocaria No seu mundo O nome O nome de planeta A lua Não merece Não merece Sofrer Você é Se eu pudesse Se eu pudesse Você Você é Meu anjo Meu anjo Eu faria Tudo isso Por você Eu faria Tudo isso Por você Tiago e Jonathan Você é Volume 2 Música 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 Eu lembro que você falava assim demais Que minha presença pra você tanto faz que eu não tinha capacidade Pagava pra ver, falava que eu era um ninguém sem você Falava que eu não ia muito longe na estrada Que eu não tinha forças para minha caminhada De mim caluniava só para me ferir Olha que eu caminhando Chegando a ir Se você quer saber eu sinto sim a sua falta Pois só vai ter lembranças boas de você Lembranças ruins não cabem na minha mente Faz mal pra gente o coração ficar doente Desculpa se eu fui uma pedra no sapato seu Pode ser feliz comigo longe de você Vai viver seu sonho deixa eu viver o meu E esse som claro que você sabe né Tiago e Jonathan Opa É isso Eu lembro que você falava assim demais Que minha presença pra você tanto faz que eu não tinha capacidade Pagava pra ver, falava que eu era um ninguém sem você Falava que eu não ia muito longe na estrada Que eu não tinha forças para minha caminhada De mim caluniava só para me ferir Olha que eu caminhando Chegando a ir Se você quer saber eu sinto sim a sua falta Pois só vai ter lembranças boas de você Lembranças ruins não cabem na minha mente Faz mal pra gente o coração ficar doente Desculpa se eu fui uma pedra no sapato seu Pode ser feliz comigo longe de você Pode ser feliz comigo longe de você Vai viver seus sonhos deixa eu viver o meu Hashtag TJ Hashtag me perdeu Se você quer saber eu sinto sim a sua falta Pois só guardei lembranças boas de você Lembranças ruins não cabem na minha mente Faz mal pra gente o coração ficar doente Desculpa se eu fui uma pedra no sapato seu Pode ser feliz comigo longe de você Vai viver seus sonhos deixa eu viver o meu Hashtag me perdeu Hashtag me perdeu Hashtag me perdeu Eu aqui mais uma vez Falando de amor Tiago e Jonathan Um e dois Eu estou apaixonado E não consigo esconder Estou sofrendo o tempo inteiro Com essa falta de você Eu fico a noite acordado Já não sei o que é dormir É sofrimento o tempo inteiro Deve ser você aqui É verão Eu só me lembro dela No verão É assim também na primavera É verão É assim também na primavera E quando é de madrugada Enquanto a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando Por que você foi embora? E na parede seu retrato Seu perfume está nua Eu continuo apaixonado Eu continuo apaixonado Esperando você voltar É verão Eu só me lembro dela No verão É assim também na primavera É verão Eu só me lembro dela No verão É assim também na primavera E esse som apaixonado Claro que você sabe né? Tiago Jonathan E quando é de madrugada Enquanto a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando Por que você foi embora? E na parede seu retrato Seu perfume está nua Eu continuo apaixonado Esperando você voltar É verão Eu só me lembro dela No verão É assim também na primavera É verão Eu só me lembro dela No verão É assim também na primavera Eu só me lembro dela Eu descoe Eu só me lembro dela É assim também na primavera Eu me lembro dela Eu só me lembro dela Eu não lembro dela Eu espero que você borne ela Avisa a galera aí que eu já tô na área Vai, vai, vai Tiago, Jonathan, o barulho é esse Pega o microfone e avisa que eu cheguei Que a noite promete, eu sei Que tá cheio de mulher bonita Solteira, sozinha na pista Convida a galera, o show vai começar Eu vou pôr esse povo pra dançar É uma mistura louca de farró com pancadão Quando toca, todo mundo sai do chão É festa, é pura diversão Vamos juntos, curtir o farrozão Todo mundo dança a noite inteira Tá top demais, a nossa brincadeira Eu canto, você dança A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós É nó de novo Eu canto, você dança A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós É nó de novo Pega o microfone e avisa que eu cheguei Que a noite promete, eu sei Você dança A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós É nó de novo Eu canto, você dança A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós É nó de novo Eu canto, você dança Eu canto, você dança Sozinho, sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Eu conto os passos Só pra passar o tempo Não sei mais o que faço Com esse sentimento Deitado na estrada Pra descansar meu corpo Eu sonho com você Já estou ficando louco E ao te ver O coração dispara E ao te ver O sofrimento sai E ao ficar Cara, cara, cara contigo Tudo fica colorido A vida ganha sentido Tiago, Jonathan Tiago, Jonathan Tiago, Jonathan Não canto os passos Só pra passar o tempo Não sei mais o que faço Com esse sentimento Deitado na estrada Pra descansar meu corpo Eu sonho com você Mas estou ficando louco E ao te ver O coração dispara E ao te ver O sofrimento sai E ao ficar Cara, cara, cara contigo Tudo fica colorido A vida ganha sentido E ao te ver E ao te ver O coração dispara E ao te ver O sofrimento sai E ao te ver O sofrimento sai Para a cara contigo Tudo fica colorido A vida ganha sentido Tudo fica colorido E ao te ver O sofrimento sai Se inscreva no canal Tenha ternura, é uma loucura Fica comigo, essa noite Me dê essa chance, quero mostrar tudo Que eu queria ter dito Mas tu me deixa mudo, só penso em você Só penso em você, te quero para mim Só sonho com você, e no meu sonho é assim E os olhos meus, olhando os olhos seus Beijando sua boca, te deixando louca Minhas mãos em seu corpo, eu ficando louco Eu sei que você quer ser minha mulher E os olhos meus, olhando os olhos seus Beijando sua boca, te deixando louca Minhas mãos em seu corpo, eu ficando louco Eu sei que você quer ser minha mulher Minha ternura, é uma loucura Fica comigo, essa noite Me dê essa chance, quero mostrar tudo Que eu queria ter dito, mas tu me deixa mudo Só penso em você, só penso em você Só penso em você, te quero para mim Só sonho com você, e no meu sonho é assim E os olhos meus, olhando os olhos seus Beijando sua boca, te deixando louca Minhas mãos em seu corpo, eu ficando louco Eu sei que você quer ser minha mulher E os olhos meus, olhando os olhos seus Beijando sua boca, te deixando louca Minhas mãos em seu corpo, eu ficando louco Eu sei que você quer ser minha mulher Esse negócio de relacionamento sério, tão fora Vai, 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 Diago Jonathan O barulhese Eu, eu não sou de ninguém Tô solto na balada Tá cheio de mulher Correndo atrás de mim Eu me libertei Namora pra quê? Se solteiro assim, é melhor pra se viver Sem mulher no meu ouvido Querendo casar comigo Querendo me regular Sem poder periguetar Sem mulher na minha cola Me torrando a paciência Grudada igual chiclete Espantando as periguetes Assim não dá, não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá, prefiro a liberdade Mulher pra me amarrar Tem que ter capacidade Assim não dá, não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá, prefiro a liberdade Mulher pra me amarrar Tem que ter capacidade Bora dançar para curtir com o TJ Solteirinho, solteirinho Mulher correndo atrás de mim Eu me libertei Namora pra quê? Se solteiro assim, é melhor pra se viver Sem mulher no meu ouvido Querendo casar comigo Querendo me regular Sem poder periguetar Sem mulher na minha cola Me torrando a paciência Grudada igual chiclete Espantando as periguetes Assim não dá, não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá, prefiro a liberdade Mulher pra me amarrar Tem que ter capacidade Assim não dá, não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá, prefiro a liberdade Mulher pra me amarrar Tem que ter capacidade Tiago Jonathan Opa, é isso Eu não sei O que faço pra te ter, meu bem Diga que me ama Então venha pra minha cama Vem me amar Vem me amar E assim vai ver Vai sentir que eu amo Você, meu bem Você é minha metade Pois te amo de verdade Oh, meu amor Oh, meu amor Então diga Vem pra minha vida Sinto muito amor Mas não vou deixar Você partir assim tão só Então diga Vem pra minha vida Pois te amo, amor Um amor Um amor Um amor Um amor Meu bem Diga que me ama Então venha pra minha cama Vem me amar Vem me amar E assim vai ver Vai sentir que eu amo Você, meu bem Você é minha metade Pois te amo de verdade Oh, meu amor Oh, meu amor Então diga Vem pra minha vida Sinto muito amor Mas não vou deixar Você partir assim tão só Então diga Vem pra minha vida Pois te amo, amor Tu amor Vem Vem Do amor Do amor Sabe aquela rua Aonde morei Onde nos conhecemos Você sabe, eu sei Sabe aquela praça Aonde eu te encontrava Escondido Sabe aquela escola Aonde te beijei Hoje estive lá E de tudo recordei Foram tempos bons Os quais eu nunca me esquecerei Como evoluiu Está tudo diferente Na praça Ainda tem aquela igreja na frente Foram momentos bons Os quais eu nunca Esquecerei E hoje a cidade cresceu E o nosso amor também Eu ainda te amo Nunca amei ninguém Depois de tanto tempo Em nós nada mudou Ainda está bem acesa A chuva do nosso amor E hoje a cidade cresceu E o nosso amor também Eu ainda te amo Nunca amei Nunca amei ninguém O que sinto aqui dentro Nunca vai mudar Passa o tempo que for Sempre vou te amar Vem 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 Se apaixonar Que rádio Toma Ou É esse Como evoluiu Está tudo diferente Na praça Ainda tem aquela igreja na frente Foram momentos bons Os quais eu nunca Me esquecerei E hoje a cidade cresceu E o nosso amor também Eu ainda te amo Nunca amei ninguém Depois de tanto tempo Em nós nada mudou Ainda está bem acesa A chuva do nosso amor E hoje a cidade cresceu E o nosso amor também Eu ainda te amo Nunca amei ninguém O que sinto aqui dentro Nunca vai mudar Passa o tempo que for Sempre vou te amar Tiago e Jonathan É esse Foi dois Tenho muito que agradecer Aquele que faz Todo por mim Todo por mim Aquele que me dá proteção Cuida de mim Me toma em suas mãos Aquele que me mostra Aquele que me mostra O caminho E não me deixa caminhar sozinho Aquele que molda O meu coração E faz de mim E faz de mim E faz de mim O seu humano bom Não me abandona Mesmo quando estou No pecado No pecado Aquele que derrama Aquele que derrama Toda honra Toda honra Toda honra Toda glória A um Meu Deus Meu Rei Obrigado Obrigado Deus Gratidão De todo o coração Que me escolher Que me escolher Que me escolher E pôs você ao meu lado Que não me abandona Mesmo quando estou no pecado Aquele que derrama Pensando sobre mim Por isso Eu agradeço Obrigado Adeus Sem fim Nunca foi sorte E sempre foi Deus Escrevendo Minha história Do jeito que sempre sonhei Toda honra Toda glória Meu Deus Meu Deus Meu Rei Eu Meu Deus Música Ah, se eu te pego Vai, vai, vai Tiago Janta O barulho é esse Música Vou pra mesma balada no fim de semana menina Só pra te encontrar Eu pego emprestado quando estou sem grana menina Mas eu estou lá Vou pra mesma balada no fim de semana menina Só pra te encontrar Eu pego emprestado quando estou sem grana menina Mas eu estou lá É de pirar o cabeção quando ela desce até o chão menina Sou seu fã e não nego menina Ah, se eu te pego É de pirar o cabeção quando ela desce até o chão menina Sou seu fã e não nego menina Ah, se eu te pego 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 Hum... 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 Bora dançar, bora curtir Tiago Janta Voluntos dois Vou pra mesma balada no fim de semana menina Só pra te encontrar Só pra te encontrar Eu pego emprestado quando estou sem grana menina Mas eu estou lá Vou pra mesma balada no fim de semana menina Só pra te encontrar Eu pego emprestado quando estou sem grana menina Mas eu estou lá É de pirar o cabeção quando ela desce até o chão menina Sou seu fã e não nego menina Ah, se eu te pego É de pirar o cabeção quando ela desce até o chão menina Sou seu fã e não nego menina Ah, se eu te pego 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 Bora mais uma da fábrica R Café O cara dos beats Chama o parceiro O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Eu já mandei um salve pra galera da balada Pode colar que o aquecimento é lá em casa Novinha vai mexer Novinha vai pirar Pode colar que aqui é open bar Se tô ostentando é porque eu tenho dinheiro No meu paredão só tá rolando esse piseiro Novinha já chegou E ela vai dançar E a galera pira Quando vê ela dançar Quando vê ela quebrar Vê bolando sem pá Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ, hoje vai ter esse vula Não sei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ, hoje vai ter esse vula Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha não param de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar Porque hoje eu só quero enamorar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha não param de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha querem namorar Opa! Chama! Chama que é Jossilva! Som dos paredões E essa é nós, hein? R Café e Jossilva Chama! Essa esta feira eu tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje, eu tiro onda de patrão Essa esta feira eu tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje, eu tiro onda de patrão E a novinha vai sentar, vai sentar E depois ela vai quicar Eu vou me atendo com pressão, com pressão Porque eu sou o arrodão Mas a novinha vai sentar, vai sentar E depois ela vai ficar Ai! Eu vou me atendo com pressão, com pressão Porque eu sou o mal votão Vai, bebê!